3, 2, 1 Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Doce mistério de rio Com toda a leveza do mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cá Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos no sol Sempre que me vejo perdido Uma amigas ao meu redor Ela está em todas as coisas Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela só precisa existir Para me completar Era un pocket Éiner Solve-o Entra E Oi, minha gente, é um prazer estar aqui de volta com vocês. Eu sou Catarina Drago e esse é uma realização do governo do Estado do Pará através da Fundação Cultural do Pará. Continue se cuidando contra a Covid-19, infelizmente ainda não acabou, mas logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar podendo fazer o nosso show presencialmente para vocês. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer, haja o que eu vejo. Não tô nem aí, não tô nem aqui pro que dizem, eu quero ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha, meu amor. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim, meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem, acredite no final, feliz, meu amor, meu amor, chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, Agora é pra valer, agora é pra valer, haja o que eu vejo. Não tô nem aí, eu não tô nem aqui pro que dizem, eu quero ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha, meu amor. Deixa o tempo se arrastar sem fim, meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Ó, meu bem, acredite no final, feliz, meu amor, meu amor. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha, meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim, meu amor. Não há mal nenhum gostar assim, meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Ó, meu bem, acredite no final, feliz, meu amor, meu amor. Ó, meu bem, acredite no final, feliz, meu amor. Ó, meu bem, acredite no final, feliz, meu amor. É um milagre, tudo que Deus criou pensando em você. Ó, meu bem, acredite no final, feliz, meu amor. Pois a Via Láxia fez os dinossauros, sem pensar em nada, fez a minha vida. E te dou Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti, tô chocado a solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Teus sinais, confundem a cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não desabem Quem tu és, mesmo assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preço, porque eu te ignoro Te conheço, quando chove ou quando faz frio Noutro plano eu te devoraria Tal Caetano, a Leonardo de Café É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Desabri a láctea, fez o dinossauro Sem pensar em nada, fez a minha vida Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti, tô chocado a solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar, esperar, devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar, 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 devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar, esperar você Siga a gente nas redes sociais Eu adoro andar no abismo Uma noite viril, uma noite viril, uma noite viril de perseguição Saltando entre os edifícios E você, o poder de um fugitivo Que cercado pela polícia te fez refém lá nos precipícios Me faz com uma primeira vista E eu a primeira vista me joguei De onde o céu arranha Salvando com a minha teia Prazer me chamam de homem-aranha Seu herói Hoje o herói aguta o peso das compras do mês Luz-delhada, ajeitando a antena da TV Acordada a noite inteira, o trane na bebê Chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia, você na minha teia Chega de assalto pra impedir, seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia, você na minha teia Hoje eu estou em suas mãos, nessa suíche e na sedução Que me pegou na veia, eu tô na tua teia Eu adoro andar no abismo, numa noite viril de perseguição Saltando entre os edifícios e você O poder de um fugitivo, que cercado pela polícia Te fez refém lá nos precipícios Meu paixão à primeira vista me joguei De onde o céu arranha, te salvando com a minha teia Brasil, chamo de Homem-Aranha Hoje o herói, hoje o herói aguenta o peso das contras do mês No telhado, ajeitando a antena da TV Acordada a noite inteira, o trane na bebê Chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia, você na minha teia Chega de assalto pra impedir, seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia, você na minha teia Hoje eu estou em suas mãos, nessa suíche e na sedução Que me pegou na veia, eu tô na tua teia Eu adoro andar no abismo Eu adoro andar no abismo Pai, mãe, ouro de mina, coração Desejo fina, tudo mais Pura rotina, jaz Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, ar novo Da natureza, tudo mais Pura beleza, jaz A luz de um grande prazer É irremediável neon Quando o brilho do prazer aceitar o arreveillon O lua, estrela do mar O sol e o dom que sabe um dia A fúria desse tronco virá lapidar O sonho até gerar o som Como querer caetanear o que há de bom Pai e mãe, ouro de mina, coração Desejo fina, tudo mais Pura rotina, jaz Pura rotina, jaz Pura rotina, jaz O arreveillon O lua, estrela do mar O sol e o dom que sabe um dia A fúria desse tronco virá lapidar O sonho até gerar o som Como querer caetanear o que há de bom O lua, estrela do mar O sol e o dom que sabe um dia A fúria desse trono vira a vida O sonho até gerar o som O querer de avaniar o que há de bom A fúria desse trono vira Se existe alguém na linha Se tem alguém no ar Por favor, responda agora Não me faça esperar Há uma certa urgência Alô, informação Aqui sou eu sozinho Do outro lado, não sei, não sei Instalei uma antena E lancei um sinal Nada no radar Procuro no dial Aviso aos navegantes Tem mais alguém aí Só ouço o som da minha própria voz a repetir Se existe alguém na linha Se tem alguém no ar Por favor, responda agora Não me faça esperar Há uma certa urgência Alô, informação Aqui sou eu sozinho Do outro lado, não sei, não sei Instalei uma antena E lancei um sinal E lancei um sinal Nada no radar Procuro no dial Aviso aos navegantes Aviso aos navegantes Tem mais alguém aí Só ouço o som da minha própria voz a repetir É só ouço o som da minha vez É só ouço o som da minha voz a repetir É só ouço o som da minha voz a repetir Se existe alguém na linha Se tem alguém no ar Por favor, responda agora Não me faça esperar Há uma certa urgência Alô, informação Aqui sou eu sozinha Do outro lado, não sei, não sei Instalei uma antena E lancei um sinal Nada no radar Procuro no dial Avisos navegantes Tem mais alguém aí Só ouça o som da minha própria voz A repetir É só essa solidão 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 Essa é uma realização Do governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Siga a gente nas redes sociais Arroba Pará Pai D'Égua Oficial E arroba Cadrago C-A-H-Drago Vai no cabeleireiro No estesista No estesista Puguesinha 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 Tem o que quer Puguesinha 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 Só no filé Tem o que quer No croissant Serquinho de maçã Só no filé Tem o que quer No croissant Serquinho de maçã É porquê 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 Ai de mim Me conduza Junto a você Ou me usa É porquê É porquê Deusa com as meninas Não se prenda A sentimentos A sentimentos antigos Tudo que se foi vivido Me preparou Me preparou Me preparou pra você Não se ofenda Paralisa Com meus amores Com meus amores Todos tornaram-se ponte Pra que eu chegasse Pra que eu chegasse Paralisa Com seu olhar Monalisa Seu quase Ilumina Tudo ao redor Minha vida Ai de mim Me conduza Junto a você Ou me usa Ou me usa Pro teu prazer Seu vacina Deusa com a divina Paralisa Com seu olhar Monalisa Seu quase Ilumina Tudo ao redor Minha vida Ai de mim Me conduza Junto a você Ou me usa Pro teu prazer Me fascina Deusa com ar Menina Na guitarra Figueiredo Júnior No baixo Ney Rocha Na bateria Juninho Show Paralisa Paralisa Com seu olhar Monalisa Seu quase Ilumina Tudo ao redor Minha vida Ai de mim Me conduza Junto a você Ou me usa Pro teu prazer Me fascina Me fascina Deusa com ar Me fascina Deusa com ar Menina Paralisa Paralisa Deusa com ar Menina Paralisa 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 Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção trovejar A raio se libertou, clareou muito mais Se encantou pela cor lilás Trata na luz do amor, céu azul Eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só De gente pra ver e viajar No seu mar de rai Eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só De gente pra ver e viajar No seu mar de rai Eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só De gente pra ver e viajar No seu mar de rai Eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só De gente pra ver e viajar No seu mar de rai Eu quero ver o cor do sol Eu quero ver o cor do sol Essa é uma realização do Governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Continue se cuidando contra a Covid Ainda não acabou Por favor, se vacine e tome sua terceira dose Continue usando máscara por enquanto Logo, logo a gente vai poder estar junto Fazendo o nosso show presencialmente pra vocês Um, dois, quatro, treinando-se Moreno Me convidou para dançar um chat Beijou o meu cabelo Cheirou o meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços deste moreno Que eu forrozeei até o dia clarear Oi, 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 oi Me encantei por teu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu dengo, vem me chamegar Oi, 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 oi Teu jeito de balancear o corpo inteiro Fez meu coração bater ligeiro Assim eu vou me apaixonar Moreno, me convidou para dançar um shot Beijou meu cabelo, tirou meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços deste moreno Que eu forrozeei até o dia clarear Oi, 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 oi Me encantei por teu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu dengo, vem me chamegar Oi, 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 oi Teu jeito de balancear o corpo inteiro Fez meu coração bater ligeiro Assim eu vou me apaixonar Oi, 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 oi Me encantei por teu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu dengo, vem me chamegar Oi, 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 oi Teu jeito de balancear o corpo inteiro Fez meu coração bater ligeiro Assim eu vou me apaixonar Eu vou me apaixonar Mandacaru quando pulou na na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais sapato Baixo, vestido bem sentado Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Sorrindo, suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doentada Não come, nem estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina Que o mal é a idade, que pra tal menina Não tem um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em ir Mandacaru quando pulou na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato Baixo, vestido bem sentado Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já tá pintada Sorrindo, suspirando, sonhando acordada O pai levou o doutor, a filha doentada Não come, nem estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado Lhe diz logo em sua rotina Que o mal é da idade, que pra tal menina Não tem um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Minha gente, foi um prazer tá aqui esse tempo com vocês Até a próxima Eu sou Cátarina Drago Até logo Legenda Adriana Zanotto